Fala pessoal, tudo bem? Estamos diretamente aqui do estúdio da Multivision Uberlândia com a nossa nova máquina, a 9060 Smart. Para você que estava esperando, essa máquina é uma novidade, a gente está terminando de montar ela aqui para gravar o vídeo, né? E o que é bacana dessa máquina? Ela tem o espaço de uma 9060, a mesa de 90 por 60, com o tubo da 9060 comum também, 100 watts. Então você consegue fazer cortes e MDF de diferentes formatos, de diferentes espessuras, regulando aqui através do canhão, né? Você regula a altura do canhão de formas diferentes e assim você consegue trabalhar com essa máquina. O que é bacana dessa 9060 também? A diferença é o grande diferencial dela para os outros modelos. Ela não tem o pedestal, vocês verem aqui, a gente posicionou ela em cima da mesa. Então com ela em cima da mesa, a gente consegue trabalhar de uma forma mais tranquila. Você não tem tanto espaço, você quer uma máquina mais compacta, mas com uma área de trabalho grande. Essa 9060 é ideal para você, ó. Tem aqui o nosso canhão. O sistema dela é a mesma coisa, não tem mudança. Botão de emergência, o termômetro de temperatura da água, né? O nosso medidor. Temos também aqui o controle a laser. Você já consegue fazer o controle digital do laser. A tampa. Ah, uma coisa bacana para você que pode trabalhar. Outra coisa bacana para você é que essa máquina conta com o sistema de proteção do laser. Se a tampa estiver fechada, ela corta. Se você deixar a tampa aberta, o laser não aciona para o sistema de proteção, para que você evite queimaduras. Uma outra coisa que a gente incrementou foi esse botão aqui de teste laser, que na hora de alinhar fica muito mais fácil, muito mais simples. E você consegue alinhar com facilidade. Abri aqui para mostrar o tubo laser para vocês, ó. Tubo laser de 100 watts, zero em 1. Você consegue fazer trabalhos bem avançados. É um tubo com 10 mil horas, em média, de vida útil. E consegue te dar uma boa entrega. Então, se você estiver precisando de uma máquina, essa nova 9060 é ideal para você, ó. Vou mostrar mais detalhes dela aqui. 9060 Smart 100 watts, da Bisutec. Se você quiser saber mais, acompanha o nosso canal, que a gente em breve vai soltar aquele vídeo de apresentação. Vou postar um vídeo dela cortando. Olha o tamanho dessa área. É muito grande. Então, fique esperto aí, pessoal. Já, já sai muito dessa máquina. Já, já a gente mostra as novidades dela para você conhecer um pouco mais.